O Zé tenta defender com aquilo que pode e com aquilo que tem Vai de arqueiras, vai de tronco É aquilo que houver Cuidado Zé com este corredor aqui à tua direita Vem com o espírito de fogo Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo dos Ultras Redline Eu sou o Ultras E estamos aqui hoje para vos mostrar mais um replay compartilhado aqui no clã secundário O membro é o Zé O Zé é aqui da Liga 1 Está com 3938 troféus Ainda é nível 11 E tem aqui um deck de Gigante Real com Morteiro Então vamos lá assistir à batalha E ver como correu esta batalha aqui ao Zé O adversário tem ali um deck de Corredor Com Horda e Servos e Gelo O adversário é o Borrego do clã SNM Arranca já ali com o Corredor pelo lado esquerdo E meteu ali gelo E o Zé levou aqui um dano muito valente aqui do Torre do lado esquerdo Já ficou aqui com a Torre A 721 de vida Aquele Morteiro vai dando ali um dano À Torre da esquerda O adversário mete ali uns Servos Acaba por eliminar aquele Morteiro Arranca já aqui o Zé com o Gigante Real O adversário mete ali Bebé Dragão Mete também ali uns Espíritos de Fogo Que causa um grande dano ali no Gigante Real Mas o Gigante Real continua ali a dar uns tiraços Aquele Morteiro está ali a dar uns danos valentes Também naquela Torre que já ficou 512 de vida Muito bem aquele tronco Ali eliminar aqueles Lanceiros Neste momento leva aqui alguma vantagem da parte do Zé Joga ali mais um Gigante Real Com o Bombardeiro nas costas O adversário mete ali um gelo Aí vem o Bebé Dragão com o Espírito de Fogo Que vão acabar por eliminar aquele Gigante Real Mas ainda manda duas bombocas ali na Torre E consegue levar já ali a Torre da esquerda Ali está mais um Morteiro defensivo Por parte do Zé A Torre dele já está a 453 de vida E vem aqui os Servos para eliminar aqui o Morteiro O adversário arranca já ali com o Corredor Aqueles Espíritos de Fogo mal nasceram, desapareceram Aqui o Corredor a bater O adversário mete aqui um grande gelo no lado esquerdo E o adversário leva a Torre do Zé com um grande estilo Mete já ali o Gigante Real Ali a atacar a Torre da direita O adversário mete uns Servos O Zé manda umas Flechas Mas só fazem com o Cigar já aqueles Servos Depois aqueles Servos já sejam nível 13 O adversário vem aqui já com o Corredor O Zé tenta travá-lo aqui muito bem com o Morteiro Conseguiu travar o Corredor Evitou ali uma pancada do Corredor Muito bem ferido aqui por parte do Zé E vem uns Servos contra uns Morcegos O Zé aposta além já no Gigante Real lá à direita Vai dar um dano valente àquela Torre Aquelas Flechas continuam a matar estes Servos A nível 13 Vem já aqui o Bombardeio por baixo O adversário mete aqui um gelo Deve ter congelado o cérebro Só pode E vem aqui já o Bebé Dragão Mas eliminou facilmente aqueles Morcegos do Zé O Zé tenta defender aquilo que pode e aquilo que tem Vai dar queiras Vai de tronco É aquilo que houver Cuidado do Zé com este Corredor aqui à tua direita Vem com o Espírito de Fogo O Gigante Real está a mandar lá uns tiros na Torre Manda umas flechas no Zé E que vitória é esta por 15 A Torre ficou a 15 Que grande vitória aqui da parte do Zé Com aquele Gigante Real e umas flechas A completarem aqui a vitória Pessoal esperemos que tenham gostado aqui deste replay Trazido por parte do Zé Não se esqueçam de deixar aí o vosso like É importante o vosso like E até amanhã pessoal Fui